E aí, gente linda, tudo bom? Estou aqui preparando os últimos kits para as mulheres que vão embarcar nessa trilha, nessa jornada com Yoni Eggs. Olha só que bonitinho o nosso diário de jornada, para te ajudar nas anotações e nas meditações, marca páginas, as Eggs vão em caixinhas bonitinhas como essa, olha só, confie na sua jornada. Enfim, hoje a gente começa uma jornada de Yoni Eggs à distância, nós cancelamos o nosso grupo presencial devido à quarentena e ao isolamento social para preservar todo mundo, mas nós vamos fazer essa jornada à distância. Todo o material vai ser enviado pelo e-mail e nós temos um grupo de WhatsApp que vai durar 30 dias e cada mulher vai fazer a sua jornada assistida. Nesse grupo a gente vai compartilhar também vídeos de pompoarismo, vídeos de exercícios pélvicos, vamos falar de reflexologia íntima e alto toque, ginecologia natural, aromaterapia, fitoterapia, muitos assuntos pertinentes a esse universo, meditações tântricas, a jornada está super adaptada à vida da mulher moderna. Eu sei que muitas mulheres estão de quarentena, mas estão com filhos em casa, estão fazendo home office, então é possível fazer a jornada. A gente tem os exercícios diários e a gente tem exercícios complementares. Então, é bem possível adaptar a sua rotina à utilização das Eggs. Eu fiz um vídeo alguns dias, alguns dias não, alguns meses, muitos meses atrás, onde eu explico com detalhe os benefícios físicos do uso da Eggs. Vou deixar o link aqui embaixo, tem o link na Bill no Instagram, esse vídeo está no meu canal do YouTube, onde eu cito alguns benefícios da Eggs e cito a Eggs como tratamento suporte a vários problemas ginecológicos, como cistos, endometrioses, mioma, para a mulher que quer engravidar, que quer ter mais fertilidade, cólicas e problemas menstruais, anorgasmia, dores, vulvodínia, disparionia, inflamações crônicas, candidíases crônicas. Mas ela é também para as mulheres que não têm problema nenhum desses que eu citei e querem trabalhar um autoconhecimento e querem aumentar o potencial orgástico, ter um corpo mais inteligente e mais prazeroso. Quanto às meditações, eu acho interessante esse caminho das Eggs, porque as meditações, elas trabalham tanto os níveis superiores de sensibilidade, como também trabalha muito o corpo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente trabalha a Ioni, o canal vaginal, ele tem conexão direta com a pineal, que é a nossa glândula da intuição, da espiritualidade. Mas a gente lembra também que do lado da pineal passam todos os nervos dos sentidos, nervo óptico, nervo olfativo, nervo auditivo, enfim. A gente está energizando toda essa região. Então, a gente trabalha a sensibilidade em níveis superiores, mas a gente também tem uma questão muito prática, tem um instrumento, uma comunicação muito fina e inteligente com o corpo, né? Chakra básico, chakra raiz, sexualidade, o estar no mundo, alto, autoestima. É um instrumento, a utilização da Egg e as meditações e os exercícios, elas são todas muito simples. Às vezes, o que não é simples é lidar com o conteúdo que isso traz, mas é uma utilização e um instrumento muito simples. Porém, é muito poderoso e esse caminho não é dual, ou seja, a mesma importância que a gente dá para a subida de energia e para o trabalho das superiores, a gente dá para o trabalho de corpo, de sexualidade e para colocar esse corpo de um jeito mais real no mundo, né? Trabalhar com as Eggs também nos faz trabalhar com a ancestralidade e com as nossas raízes, como uma árvore. A gente fortalece as raízes e a partir dessas raízes fortes, a gente tem condição de crescer e ter copa frondosa e frutos que parecem joias. Então, a ideia é que a gente tenha um corpo mais prazeroso, tenha um instrumento fino, né? O corpo é o nosso instrumento fino, tem um corpo mais prazeroso, mais sensível, mais apto a estar no mundo e a desfrutar deste mundo. É isso que a Egg basicamente tem a nos oferecer, além de outras coisas tantas, enfim, é um assunto muito extenso. Essa jornada já começou, você que não conseguiu estar com a gente nessa jornada, vamos começar uma em maio, provavelmente dia 1º ou dia 2º de maio. Os valores estão reajustados pra poder atender todo mundo nesse momento econômico meio duvidoso. Então, fala com a gente, escreve aqui no meu e-mail, me passa um zap que a gente viabiliza pra você, tá bom? Um beijo! E aí